Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Eu ia começar esse vídeo antes de acabar o jogo mesmo. Eu ia falar, olha, não tem mais o que acontecer, né? A gente já sabe. Nos 45 do segundo tempo eu já ia começar a gravar aqui. Eu só fui pegar o resto do material, montar um pouco do cenáriozinho aqui. A real é que hoje, pra mim, foi mais emocionante ver ela aqui cozinhando, fritando hambúrguer, do que esse jogo do Santos, do que o Santos e o Diniz. O time... Não, já tá postado, já tá sendo postado. O time sem repertório, um time limitado, né? Muito ruim mesmo, muito fraco. Que, pô, a gente já sabia. Primeiro, eu falei e reforço o meu discurso. Saiu da Sul-Americana, acabou o ano. O campeonato mais fácil que a gente tinha pra tentar conquistar um título esse ano era a Sul-Americana e a gente saiu. Então, Copa do Brasil, a gente não vai arrumar nada. E brasileiro também, a gente não vai arrumar nada. No máximo, uma classificação pra Sul-Americana de novo. Ou, no máximo, se melhorar muito um G6 de Libertadores, um G8, G9, se virar G9, enfim. Enfim. Mas muito ruim, muito fraco mais uma vez. Atlético mereceu muito mais a vitória. É indiscutível isso, né? Mais uma derrota do Santos e do Diniz. Mais um erro do Felipe Jonathan. Mais um erro defensivo. Mais um jogo em que a gente sai lamentando. Mas, vamos combinar que já era meio que esperado, né? Ainda mais que os reforços e tudo mais não podem ser regularizados ainda pra jogar a Copa do Brasil. Não podem jogar a Copa do Brasil. Então, eles vão ficar mais pro brasileiro mesmo. E hoje a gente foi com o que a gente tinha, né? Um banco de reserva muito fraco, né? Eu também entendo. Olha pro banco de reserva. Tem, meu, você olha pro banco de reserva, parece que tá olhando pra uma cebola. Você começa a chorar. Porque não tem salvação, sabe? A gente tem que começar agora a ver quais peças vão poder encaixar dessas que chegaram aí. Então, que cheguem pra jogar logo, né? Augusto, Léo Batistão, Diego Tardelli. A gente precisa fazer gol. Diego Tardelli. Que venha logo o Nico Gaitan também, né? Enfim. Que a gente acerte principalmente do meio pro ataque e os erros defensivos, né? Então, tudo. Que a gente acerte tudo. Tudo. Porque do jeito que tá, a gente não vai conseguir aspirar grandes coisas nesse ano. E dificilmente mesmo a gente vai conseguir aspirar grandes coisas esse ano. Então, o jogo começou. A gente vê aqui no mapa de calor. Eu comecei ouvindo do rádio. E dava agonia. Porque era o narrador gritando o tempo todo só pro Atlético Paranaense, né? Então, só o Atlético atacava. Era só o Lances a favor do Atlético. Então, o Santos não se achou nos primeiros minutos, né? Menos de 10 minutos de jogo. Já tinham duas defesaças do João Paulo. Bola na trave do Atlético, né? Aí, o Santos brincando de rapazes. Brincando de rapazes. Era o cenário ideal pra tomar uma goleada. A gente já tava prevendo que da maneira como tinha começado o jogo, tinha goleado à vista, né? Mas aí, enfim. O João Paulo foi salvando. O Atlético foi diminuindo um pouco o ritmo também. Começou pressionando bastante. O Santos, nos pouquíssimos lances que chegou, não aproveitou. Nos pouquíssimos lances que chegou, o Santos perdeu. Principalmente com o Sanches, né? Quando, um pouquinho bem antes do Atlético abrir o placar, o Sanches chegou a ter um lance perigoso. Mas perdeu, né? O Braga fez uma boa jogada. Se livrou da marcação. Deu uma boa chance pro Sanches. Ele perdeu. E aí, depois, questão de tempo, aconteceu o que todo mundo sabia. Gol do Atlético Paranaense. Gol do Atlético Paranaense. O Renato Kaiser fazendo o gol, né? Falha defensiva. Falha do Felipe Jonathan. Um spoiler de gols tomados do Santos. Bola aérea ou falha defensiva. Falha de Felipe Jonathan. É sempre assim que acontecem os últimos gols que a gente tem sofrido. Depois, o Atlético Paranaense foi tendo outras chances. Controlaram o jogo inteiro. O Santos foi pouco criativo. Pouco brilhante individualmente. Coletivamente, principalmente. E era aquilo. O Santos não tinha repertório de jogo. Não tinha jogada. E era o Diniz soltando a franga. Gritando, gritando. Achando que ia resolver alguma coisa. Os principais alvos dele foram o Marcos Guilherme. O Pirani, como sempre. E o Sanches também sofreu um pouco hoje. Com as cobranças do Diniz. E o Santos com a marcação. Que dava muita liberdade para o adversário. Então, era sempre o Santos mais perto de tomar o segundo gol. Do que empatar o jogo. Enfim. A formação que o Diniz fez. Sem um volante de ofício. Já que o Camacho não pôde jogar hoje. Naturalmente, deixava o Santos exposto. E enfraquecido na marcação. Principalmente no meio de campo. Então, ficava enfraquecido na marcação. E enfraquecido também nas transições do meio para o ataque. Da defesa para o meio. Então, era o Santos perdido. Perdido, perdido, perdido. A gente até que saiu no lucro. Nesse primeiro tempo aqui. No segundo tempo, a mesma coisa. O Santos não conseguiu criar jogadas. Não marcou bem. Tinha dificuldades nas transições das jogadas. Como sempre. Um time limitado. Sem repertório. Sem organização. E a gente fica aí. A deriva. Esperando que os reforços ajudem. Façam alguma coisa. Não sei. Vocês acham que mesmo com o Diniz. Os reforços vão conseguir fazer alguma coisa. Ou não. Tem que mudar o comando de vez mesmo. Porque agora está ganhando cada vez mais força. O movimento fora Diniz. Você se cortou? Aham. Meu Jesus. Olha o que o Diniz faz. Olha o que o Santos do Diniz faz com a torcida. A torcida tenta se cortar. A torcida tenta se mutilar para escapar. Enfim. Só para finalizar. O ponto positivo de hoje. É que a gente não saiu com uma vantagem tão irreversível. Foi 1x0 só. E com a força da Vila Belmiro. A gente pode reverter. Mas eu não focaria muito na Copa do Brasil não. Dá um dinheiro bom. Acho que se passar de fase agora. São 7 milhões. Dá um dinheiro bom. Pode falar. Eu sei que você está vendo aqui do cantinho. Não. Estou gravando. O pós-jogo. Pós-jogo. Aí. Não é live não. Fica tranquilo. Daí. Enfim. Não devemos durar muito na Copa do Brasil não. O Atlético controlou mais. Pressionou mais. Finalizou mais. Mexeu melhor. O Santos com as ações ofensivas limitadas. Sem agressividade. E só ganhamos na inútil posse de bola. Como sempre. Que nos levou a um total de nada. Não resultou em nada. Só em mais uma derrota. Fechou pessoal? Acho que a análise está feita. É isso. Não esqueça de deixar o like. Comentar. Se inscrever no canal. E comentem aí. Se para vocês já é fora de Nis ou não. Vocês querem cobrar quando viram os reforços. Eu acho que ainda quero cobrar quando vieram os reforços. É isso. Tamo junto tudo pelo Santos. E que venham dias melhores.